Ter um portfólio é essencial se você quer se tornar um criador de conteúdo UDC. Porque muita gente acha que ser criador de conteúdo UDC é só ficar postando os vídeos lá no Instagram, no TikTok, que as marcas vão correr e vão ir atrás de você e fechar parceria. Mas não é bem assim que funciona. Você precisa ter um portfólio, porque esse portfólio vai ser como o seu currículo. Sabe quando você vai na entrevista de emprego, você leva o seu currículo pra você avaliar, saber quais são as suas habilidades, um pouco mais sobre você. O nosso portfólio é como se fosse o nosso currículo de UDC Creator. Então você precisa colocar ali o seu trabalho, o tipo de conteúdo que você produz, o que é UDC, falar um pouco sobre UDC e mostrar mesmo o seu trabalho pra marca, pra ela conhecer você e o que você pode oferecer. E agora a gente vai entrar nesse universo de UDC. Eu vou ensinar a vocês como você pode criar o seu portfólio de uma forma muito prática, utilizando o Canva. Então é só criar uma conta grátis e criar seu portfólio do jeitinho, que eu vou mostrar aqui no vídeo, passo a passo. Primeiro você vai criar uma conta no Canva, é grátis. E depois ali naquele espaço da lupa, você vai escrever UDC Website Portfólio. Exatamente como eu estou digitando aí. E você vai dar um Enter. Logo após, vai aparecer vários modelos de UDC Website Portfólio, pra você escolher o que você mais gostar. Como você pode ver, apareceu vários modelos. Os que tem a coroinha são pagos, tá? Mas a gente vai usar um modelo gratuito. Se você gostou de algum, é só clicar em cima do modelo. Vamos dar um exemplo com esse aqui. Você vai clicar em Personalizar este modelo. Já vai carregar a página pra você personalizar todo esse portfólio, colocar ali as suas informações. E é muito fácil de mexer o Canva, não é difícil. Você só vai arrastando e colando as imagens, mudando os textos, da forma que você preferir. Mas eu vou dar exemplo de como você pode criar o seu portfólio a partir do modelo do meu. Eu criei o template, vai chegar desse jeito aí pra você. E você vai clicar em Clique aqui para baixar. Vai abrir uma página com essa mensagem aí, dizendo que o modelo foi criado por mim, foi compartilhado com você. E você vai clicar em Usar modelo. Já abriu ali o modelo certinho. E agora o que você vai fazer? É personalizar. Ali onde está seu nome, né? Você vai escrever o seu nome. Onde tem essa imagem aí, você vai arrastar e colocar uma foto sua. Mas pra fazer isso, eu indico que você faça upload da imagem antes, tá? Clica ali em Uploads. Imagens e fazer upload de arquivos. Assim você já sobe todas as imagens e vídeos que você quer usar no seu portfólio. E já fica salvo ali dentro mesmo do canto. Outra coisa que você deve fazer é colocar as cores da sua paleta. Se você não tem, cria uma. Se você não gostou dos elementos, é só excluir. Mas como vocês podem ver aí, o modelo é totalmente personalizável, tá? Você pode arrastar as suas imagens. Ah, não gostei dessa cor aí, desse elemento aí. É só clicar em cima, mudar a cor do elemento, mudar a cor do fundo. Pode mudar as fontes também. Você pode colocar, deixar ali a sua carinha. Porque o seu portfólio tem que ter a sua personalidade. Não adianta você fazer igualzinho ao meu. Porque não vai ter a sua personalidade ali. Pra colocar um link ali nas fontes, depois de você explicar o que é o DC. É só clicar em cima, clicar em três pontinhos e adicionar ali. Chegamos na parte onde você vai colocar exemplos do seu trabalho. E presta atenção que essa parte é muito importante. Você vai fazer upload de todos os seus vídeos pra dentro do Canva, tá? Depois que você adicionar seu vídeo, é só arrastar. Você vai dar um clique em cima dele, clicar ali em reprodução. E desmarcar essa opção que vai estar ativa. Tá vendo esse botãozinho que tá roxinho? Você vai deixar essa opção desmarcada. Porque senão, quando a pessoa abrir pra ver seu portfólio, vai rodar todos os vídeos de uma vez só. E não é isso que a gente quer. A pessoa vai dar play pra assistir. Então você desmarca aquela opção. Ali embaixo, onde tá escrito o formato de vídeo, você vai escrever se é um ASMR, se é um vídeo narrado, se é um Arruma Isso Comigo. E aí tem várias páginas pra você fazer isso. Nessa parte das fotos também, você vai fazer todo o upload das imagens pra dentro do Canva. Depois é só arrastar e colocar ali certinho dentro desses quadradinhos aí. que vai ficar tudo organizadinho e bonitinho. Ah, não gostei da cor do fundo. Não tem problema. É só você clicar e mudar a cor. Não gostou desse elemento? Exclui. Gente, você vai deixar a sua cara em um portfólio. Aí também tem essa parte de você escrever quais os tipos de conteúdo que você produz. Lembrando que você não necessariamente precisa deixar tudo conforme tá escrito aí, tá? Você pode acrescentar coisas, tirar coisas. Vai conforme o seu gosto. Nessa parte aí você vai falar um pouco de valores, né? Colocar os pacotes. Se você vai trabalhar com pacotes ou com vídeos individuais. Colocar as fotos e vai personalizando aí, ó. Não gostou? Apaga. Totalmente personalizável. Aí você coloca a foto, escreve o que tá incluso, fala sobre prazos e entregas. Nessa parte aí pra colocar o link é muito simples. Você vai clicar em cima do ícone, clicar em adicionar link e colocar o link da sua rede social, do seu Instagram, do seu TikTok, do seu WhatsApp. E pronto. Ali em cima, onde tá escrito Copy de Template, você pode mudar o nome, escrever e o DC, o que você quiser. Agora, pra deixar o nosso portfólio como site, presta atenção. Você vai clicar em Compartilhar, vai clicar em Site. E onde tá escrito Apresentação, você vai colocar Rolagem, tá? E já vai abrir seu site aí. Desse jeito. Seu portfólio em formato de site. E vai aparecendo as páginas dessa forma aí. E olha que na parte dos vídeos vai ficar como eu falei. A pessoa vai poder dar play em qualquer vídeo que ela quiser. Como minha internet tá muito lenta, não vai carregar aí direito. Ela travou um pouco. Mas o seu não vai, tá? É só questão de internet mesmo. E aí a marca vai ver todos os vídeos. É só ali descendo e vai vendo as imagens, os conteúdos que você faz, os valores. Tudo certinho em seu portfólio aí, ó. Se ela clicar no link da rede social, já vai cair direto na sua rede social. E ali é só você clicar, copiar o link. E é esse link que você vai mandar pras marcas, que é o link do seu portfólio. A experiência que a marca vai ter quando estiver olhando o seu portfólio é muito importante. É por isso que você precisa criar um portfólio profissional, que seja fácil de navegar, que não fica travando, que não fique elementos fora do lugar. Visualmente atrativo, bonito, uma estética bonita. Para a marca ter mais interesse, saber de fato o que você pode entregar para ela. Quais as suas qualidades, qual é o seu diferencial. Se você quer economizar tempo, poupar tempo, poupar trabalho e esforço, eu passei uma semana criando esse portfólio, disse esse modelo que vocês viram aí, que eu mostrei para vocês. Então, se você quer o meu modelo, só para alterar com as suas cores, fontes, colocar os seus vídeos, os seus conteúdos, é só clicar aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado, que vai ter o link para você baixar. E junto do link do modelo do portfólio, você recebe dois tutoriais te mostrando como usar, como baixar, tanto no computador, quanto no celular também. Se você ainda está perdido nesse mundo, não sabe muita coisa ainda sobre o UDC, mas quer aprender, clica aqui em cima e assiste a playlist que está aqui sobre o UDC, que eu vou estar atualizando ela conforme eu for postando os vídeos sobre o UDC aqui no canal. Então, já clica aí, assiste os vídeos que tem, que eu tenho certeza que já vai tirar a metade das suas dúvidas. Se você quer ficar por dentro dos próximos conteúdos, é só clicar aqui embaixo e se inscrever, tá? E ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!